Um trem descarrilou hoje em promissão na região de Marília. Ninguém se feriu, mas houve muito trabalho para retirar os vagões dos trilhos. A empresa também já abriu sindicância interna. Essa é a terceira vez que ocorre descarrilamento no local. A composição de 17 vagões seguia de Paulínia, na região de Campinas, para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. No município de Promissão, três vagões descarrilaram. Seu José mora numa casa que fica ao lado da linha e conta que escutou quando o acidente aconteceu. Foi um barulho meio forte, eram umas 10h20 da noite. 10h20 da noite. Como é que foi? Foi um barulho e todo mundo ficou assustado. Ficou. Inclusive, vim aqui ver o que era. Falei, será que estourou uma bomba? Aí era o trem. O trem estava carregado com óleo diesel, mas não houve vazamento dos vagões tombados. A empresa que administra o trecho já abriu uma sindicância interna. Os vagões simplesmente se deitaram na beira da linha e aí, há 30 dias, a gente vai ter o resultado dessa sindicância e a causa desse acidente. Durante horas, operários tentaram remover os vagões e consertar os trilhos. Até uma retroescavadeira foi usada nos trabalhos. Aqui na divisa do Jardim América com a Vila Esperança em Promissão, os trilhos passam muito perto das casas, o que deixa os moradores amedrontados. É explodir, pegar fogo nas casas. Segundo os moradores, esta é a terceira vez que ocorrem descarrilamentos no local. Uma vez descarrilhou um de soja, que foi o primeiro. O segundo foi de açúcar preto. E agora esse de óleo diesel.